E a gente segue falando sobre combustíveis, preço do combustível aqui em Criciúma. Na semana passada, o Procon emitiu uma nota técnica orientando os postos a mostrar para o cliente o valor dos impostos e o valor realmente do combustível. Para a gente entender um pouquinho mais, vou conversar aqui com o coordenador do Procon de Criciúma, Gustavo Colli. Gustavo, então, explica como é que vai ser, como é que o consumidor pode ter o acesso aos impostos ali sobre o combustível e como é que vai ser essa fiscalização. Desde quinta-feira foi publicado no Diário Oficial do Governo Federal um decreto, decreto 11.121, assinado pelo presidente Bolsonaro, informando a nova política de precificação dos postos de combustíveis. O que isso significa? Isso significa mais transparência. O que o presidente quer? O presidente quer que os postos de combustíveis façam com que o consumidor tenha mais acesso à informação. E essa informação tem que ser mais clara e mais precisa, colocando no cupom fiscal ou na nota fiscal o valor do produto, o valor do combustível e os valores dos impostos, do PIS, COFINS, do CID e também do ICMS, que teve uma redução de 25% para 17% aqui em Santa Catarina. Deixar tudo transparente, de forma mais clara e mais precisa, para que o consumidor possa saber realmente o que ele está pagando de combustível e o que ele está pagando de impostos. Esse decreto já foi publicado na quinta-feira, o PROCON de Criciúma fez uma nota técnica, informando aos mais de 40 postos de combustíveis aqui na cidade que eles devem cumprir esse decreto, porque a gente vai fiscalizar a partir de agora, já emitimos essa nota para todos os postos e o posto de combustível que não se adequar vai receber uma nova visita do PROCON de Criciúma. Então, só para deixar bem claro para quem está assistindo a gente, tem que estar na nota ou cupom fiscal. Normalmente, às vezes o pessoal pergunta, vai ser na placa? Não precisa, então, ser ali quando chega no posto em uma placa, é no cupom mesmo? É no cupom mesmo, a placa continua igual como está hoje, desde que seja bem informativa com o preço atual do combustível, mas no momento que ele recebeu o cupom fiscal ou a nota fiscal, deve estar bem descrito o valor do produto e o valor do produto, quanto que ele paga de imposto, quanto que ele paga de CMS, quanto que ele paga de CID, quanto que ele paga de PINS com FINS, enfim, deixando bem claro para que o consumidor saiba o que ele está levando, abastecendo no seu automóvel. O posto que não tiver isso, que o cliente for lá e não tiver essa especificação, vai ser penalizado? Como é que vai ser? Nesse primeiro momento, o PROCON está fazendo a parte de orientação, porque muitas vezes se faz uma lei, se publica um decreto e esse decreto ou essa lei não chega até o empresário ou até o consumidor final. Às vezes o empresário é pego de surpresa com uma fiscalização. Então, o que o PROCON está fazendo nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento nós estamos orientando, informando que esse decreto já existe de fato e que a partir desse momento tem que ser cumprido. E o posto de combustível que não tem esse cupom fiscal com essas informações diferenciadas, a gente dá um prazo para regularização. A partir do momento que o proprietário do posto não se adeque a essas informações, porque já está valendo desde quinta-feira, nós faremos uma nova visita e faremos um auto de infração. Esse auto de infração provavelmente vai se transformar em uma sanção, em uma multa, podendo variar de R$ 2.000 a R$ 4.000.